Timbrar a guitarra é como... É como cozinhar, ok? É como fazer um prato na cozinha. Então existem momentos, por exemplo, que você vai cozinhar e sempre você vai... Pensa assim. Se você tem um prato que tem 30 temperos no prato, certo? Se você mudar um tempero ou dois, como isso vai afetar o seu timbre? O sabor do seu prato? Vai afetar pouco, né? Você tem 30 temperos, cara. Você mudou um, fez cosquinha só, não mudou quase nada. Com o timbre de guitarra, muitas vezes você passa por isso também, ok? Você tem lá 10 elementos ali de efeitos ligados juntos, cara. E aí às vezes quando eles estão todos ligados, você não tem a predominância de alguma coisa que é o que você precisa. Então muitas vezes você quer no seu timbre uma característica marcante e você precisa entender qual é essa característica. Da mesma forma que quando você vai temperar um frango, você quer que ele tenha sabor de pimenta, tem que focar na pimenta, não em mil temperos.